Desde o início dos séculos, as criaturas sobrenaturais caminham sobre a terra. Há mais dor dentro de mim do que alguém da minha espécie possa suportar. Se eu gostei, eu amei! Obrigada, meu amor. Deveria ser eu, a mestre vampira mais poderosa desse mundo medíocre. Você só pode ter bebido sangue podre, e agora está delirando. Camufladas entre mortais, que levam uma vida aparentemente humana. Ambas com algo em comum. Sede de sangue. Ambas com algo em comum.